Página 50 Página 50 Canção de Carlos Pop Lead Text von Carlos Pop Naquele dia, como eu hop, um gosto está de bo Minha coração estava louco te indicam Um espiope na cara, nunca pude tracar de bo Qualquer maneira, se eu creme, um crepe também Que me Como Oiabou Oiop Indica-mi 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 Spiabo Spiop Cremi Crem Crebo Crep Dami 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 Fazebo Fazeb Fazeb